Então hoje eu vou falar sobre o chá de hibisco. Então aqui está a florzinha do hibisco para vocês verem. O hibisco é uma planta, mas no caso do chá, é uma planta diferente dessas que a gente tem normalmente no jardim. É uma espécie diferente, rica em flavonoides. Esses flavonoides caracterizam ele por ser mais diurético e antioxidante. Então qual que é o benefício do chá de hibisco? Ele vai auxiliar na eliminação de retenção de líquido, muitas vezes pela alimentação inadequada, pelo excesso de sódio que a pessoa acaba inchando ou por alguns problemas mesmo, principalmente mulher que em período pré-menstrual acaba retendo uma quantidade maior de líquido. O chá de hibisco vai ajudar a controlar e eliminar esses excessos. Outro componente, também outra função dele, é que ele contribui para evitar a adicogênese, que é a formação da célula de gordura. Então isso contribui para a diminuição de gordura localizada, principalmente região abdominal e quadril. Principalmente aí nas mulheres, né? Que acabam tendo maior deposição de gorduras nesses locais. Outro efeito também do chá de hibisco, que além de controlar essas gorduras localizadas, ele ajuda no controle das gorduras do sangue, colesterol, triglicérides. Então o benefício, ele ajuda a aumentar o colesterol bom, que é o HDL, diminui o LDL, que é o colesterol ruim, e o triglicérides. Outro fator, que ele é vasodilatador. Então para as pessoas que têm uma pressão um pouquinho mais alta, que não usam medicamento, ele também vai ajudar a controlar. Contraindicação. Quantidade. Então não é porque é bom que vai tomar aí 2 litros ao dia. O limite aqui, eu fiz um chá bem concentrado, para vocês verem a cor certinho. Mas na verdade, é uma colher de sopa para 1 litro de água. Então ele fica bem mais clarinho, bem mais suave do que está aqui para vocês verem. Não pode passar dessa quantidade, porque pelo efeito diurético, o excesso pode sobrecarregar os rins. Então também é só esse 1 litro e acabou. E vai tomando aos longos do dia, um copo de manhã, um copo à tarde. Enfim, 4 copos de 250 ml ao longo do dia e não mais do que isso. Outra contraindicação é para gestantes e lactantes, né? Pelo risco aí associado ao bebê, à gestação e mesmo na amamentação. Bom, então esse é o chá de hibisco e hoje eu trouxe para vocês, vou apresentar o chá verde. Então o chá verde muito conhecido, né? Está aqui a folha do chá verde para vocês verem. O chá verde, ele é proveniente de uma planta chamada Camellia sinensis. É a mesma planta do chá preto e do chá branco. E o que muda? A muda é que a maturação da folha é diferente. A folha do chá verde, ela passa primeiro pelo vapor, ela é meio que cozida aí no vapor e depois ela passa pelo processo de desidratação. E por que tem esse diferencial? Isso permite que mantenha os nutrientes da folha em maior concentração do que o preto e o branco. Então esse é um dos diferenciais do chá verde. Quais que são os benefícios do chá verde? O chá verde, ele é rico em catequinas. Uma dessas catequinas é a epigalocatequina galato. Ela é responsável por estimular enzimas que vão estimular a quebra da célula de gordura. Mas, né, é um efeito aí termogênico que todo mundo gosta do chá verde. Só que se essa célula de gordura for quebrada, mas não for gasta, não for transformada em energia, não adianta nada. Então não adianta tomar aqui, se entupir de chá verde e não fazer atividade física. Então ele só vai favorecer a quebra da molécula de gordura para ser utilizada como energia. Outra coisa também que o chá verde faz é controlar o nível de colesterol também. Mas qual que é o diferencial? O chá verde, ele só favorece a diminuição do colesterol ruim, que é o LDL. Mas não aumenta o colesterol bom. Como eu já tinha dado o exemplo do chá de hibisco, que ele aumenta o colesterol bom e diminui o ruim. O chá verde não, ele só ajuda a diminuir o ruim. Mas mesmo assim já é um benefício para quem está aí com colesterol no limite e vale a pena utilizar. Outro efeito também, ele é rico em vitaminas A e C, que são poderosos antioxidantes. Então isso ajuda a prevenir o envelhecimento precoce da pele, ajuda a prevenção e tratamento de doenças degenerativas, doenças cardíacas e câncer também. Tem muitos estudos mostrando a relação do consumo do chá verde com a diminuição de células tumorais em tratamentos de câncer de mama, próstata e intestino. Então vale a pena ir apostar no chá verde. O melhor horário para consumir o chá verde é um copo em jejum. Acordou, vai tomar um copo de chá verde. A forma de preparo também é uma colher de sopa para um litro de água. Então vai ser tomado e ingerido ao longo do dia, sendo assim um copo logo que acorda. Auxilia também na digestão, também auxilia em processos de tratamento de gastrite, mas o excesso, né, como tudo é bom mas tem que ter quantidade, o excesso piora a gastrite. Então tem que ter a moderação do limite de um litro por dia. Ele é rico em vitaminas também do complexo B, vitamina 1 e 2 especificamente, que auxiliam a metabolização do carboidrato. Então ele acaba sendo aí energético também, porque ele vai fazer você usar melhor o carboidrato que você consumiu. Boas fontes aí de preferência, né, uma batata doce, um arroz integral. Mas com isso, com a ingestão dele, eles vão ser melhores metabolizados. Então essa é a dica de hoje para vocês, consumam o chá verde, não exagerem na dose, então não passem de um litro por dia. E tem uma observação muito importante também, não é todo mundo que pode tomar, né, a gente fala que é bom aí, todo mundo quer sair tomando. Quem que não pode tomar? Gestantes, lactantes, que são as mulheres que estão aumentando. Pessoas com hipertireoidismo, porque essas pessoas já têm o metabolismo mais acelerado. Então é até perigoso tomar o chá verde e acabar acelerando mais ainda. Pessoas hipertensas, porque como ele acelera um pouco mais o metabolismo, isso pode levar um pouco mais a pressão. Pessoas com glaucoma e pessoas que têm algum problema gástrico mais avançado também é bom evitar. Então essa é a dica de hoje, acompanhe o nosso programa que logo vão ter mais dicas para vocês. Tchau!